e aí E aí E aí E aí E aí E aí e ora seja muito bem-vindo mais uma corrida com o Audi TT em Brands Edge, vamos partir de nono lugar a corrida anterior correu bem, foi boa agora vamos ver como é que esta corre um 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 pequeno incidente aqui à frente, o compatriota ali português, ficou para trás, ele arrancou em segundo, não sei o que é que se passou, aqui é uma batalha aqui à frente, o melhor a fazer é manter um pouco a distância, nunca perdendo tempo deles, sempre mantendo ali que os três vão cometer erros e aí nós tentamos ganhar alguma posição. Conseguimos ganhar aqui um bom... Defendeu muito bem a curva. Vamos tentar apanhar aqui um Split Stream, estamos a conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está a ser aqui uma corrida bastante interessante mesmo. A CIDADE NO BRASIL Penso que saímos um bocado melhor nesta curva e pode ser que ganhamos alguma vantagem agora aqui nesta reta. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos tentar ganhar alguns milésimos aqui nesta reta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL foi o suficiente para não conseguir passá-lo mas foi bom, isto sim foi uma boa corrida obrigado a todos os presentes na corrida e obrigado a vocês que estão aí em casa a assistir já sabem, like, compartilhem deixem sempre uma mensagem é sempre bom, dá força estou bastante satisfeito mesmo com esta corrida muito satisfeito mesmo corrida sem incidentes subi 5 posições já sabem, muito obrigado e até a próxima